Bom dia pessoal, canal Pés no Chão Quem fala com vocês aqui é o Marcelo Dia 12 de dezembro Estamos aí no 12 de dezembro Exatamente a... 5h45 da madrugada É 5h45 da madrugada Então, estamos aí no 12 de dezembro de 2019 Aqui é a pista local da Marginal Pinheiros Estou indo em direção à pista expressa da Marginal Pinheiros Sentido Zona Sul As torres lá no fundo é o alto do Morumbi Aí as placas, né? Quem ficar totalmente à esquerda vai pegar Imigrantes e a Rodovia Anchieta Rodovias essas que vão para o litoral paulista Porto de Santos Litoral Sul E litoral Norte Nós não vamos para a praia, né? Porque hoje é um dia de semana Desculpa o buraco aí O buraco está todo lado Vai balançar um pouquinho São Paulo É Ah, não tem buraco? Tem sim Então, nós estamos aí, ó Pegando um pouco do trecho, né? Pegando um pouquinho do trecho aí Aqui na expressa A velocidade é 90 km por hora Naquela local que eu estava É 70 km por hora É isso aí, pessoal É isso aí, ó É o shopping Cidade Jardim Marron Em cima dele É um condomínio de luxo À direita E vamos que vamos Essas torres maravilhosas Eu acho que a iluminação não está ajudando muito, né? Essas torres aí do lado esquerdo São o centro financeiro aí, né? Da região sul de São Paulo aí Onde tem também O World Trade Center da América do Sul, né? É, duas torres Do World Trade Center da América do Sul É que o A iluminação não está ajudando muito, né? Eu entendo Então, é só um teste aqui Para vocês verem aí um pouquinho aí da São Paulo A Pauliceia desvairada, né? A cidade que nunca dorme Bom, pessoal Vem comigo na carona, amiga É uma viaginha curta, né? Viaginha curta Até o bairro do Campo Limpo E vamos que vamos, né? Então, pessoal Se você está Em São Paulo Ou fora de São Paulo Este é o canal Cotidiano E o tráfego tranquilo Do trânsito de São Paulo Sentido bairro É, por isso que está vazio É sentido bairro Né? Estamos indo sentido bairro Às 5h42 da manhã Então, por isso que está Essa tranquilidade toda aqui Né? Por isso que está Esse mamão com açúcar, né? Está filé do boi Mas o sentido Sentido centro Está lotado Lá do outro lado do rio Então a Marginal Pinheiros Ela vai Sentido bairro aqui, né? Que nós estamos E a esquerda aqui Tem um rio chamado Pinheiros E esse rio Do outro lado dele Está o sentido centro Da Marginal Pinheiros Que está paradinho já Meio bagunçado nessa hora Então, é O canal Pés no Chão Tem o objetivo De mostrar pra você Um pouco do trânsito Do tráfego Dos grandes centros E o grande centro Pestu aqui É a capital da fumaça São Paulo A terceira maior cidade Do mundo, né? É São Paulo A cidade que já mais dorme, né? A locomotiva do Brasil Então vamos aí, pessoal Vendo um pouquinho De verde, né? São Paulo também tem verde Aquelas torres lá no fundo Lá que a gente está Se aproximando aí Do seu vídeo São o famoso Bairro do Morumbi, né? Bairro do Morumbi Torres essas de alto padrão Pessoas de classe média Não Classe média, não Pessoas da classe alta, né? Pessoas financeiramente Bem Tranquilas, né? Então vamos queimamos aí, ó Pessoal Por favor O canal é novo Pra crescer Precisa da sua inscrição Pra se inscrever Basta ir no botãozinho Que está aí Do lado direito Embaixo desse vídeo Inscreve lá Aí tem um sininho Ativa o sininho Canal Pés no Chão Né? Por que ativar esse sininho? Toda vez que eu lançar um vídeo novo Vocês vão ter É... A mensagem chegando Vídeo novo Canal Pés no Chão Você é de São Paulo? Conte pra mim Não é de São Paulo? De onde você é? Conhece o seu nome E a sua cidade? Tem medo Dúvida De vir a São Paulo? De trafegar em São Paulo? Conte conosco Canal Pés no Chão Vai mostrar aí Um pouco do dia a dia Do tráfego Intenso Caótico E às vezes Tranquilo assim Mamão com açúcar Sentido barro Às 5h50 da madrugada Né? Olha que lindas As palmeiras À direita aí É o Parque Bullermax Um grande paisagista Né? Um grande paisagista E um homem Que ganhou vários prêmios Pelas suas Lindas paisagens Então Estamos chegando aqui Na Zona Sul Essa É a divisa Esquerda Bairro do Santo Amaro Direita Municípios De Itapecerica Da Serra Bairro Campo Limpo Bairro Jardim São Luiz Vocês estão vendo Aqueles três pedinhos Baixinhos À esquerda Ali Não dá pra ver mais Já sumiram Eu ia falar pra vocês Um pouquinho A centro empresarial Aqui da região Da Da João Dias Né? Avenida João Dias Que a gente vai pegar agora Um pedacinho dela só Então vamos aí É muito buraco Tá balançando Então é só um teste O vídeo aqui é só um teste Tá? Eu não tenho estabilizador Não tenho recursos Alguns Ainda De tecnologia Pra manter Essa câmera aí Essa câmera aí Estável Então é muito buraco É uma das mazelas de São Paulo É uma das mazelas de São Paulo Se você for dirigir em São Paulo Seja com seu carro Alugar um carro Cuidado É um buraco por centímetro quadrado E você tem que escolher Qual o melhor buraco Você vai cair Então estamos aí Aqui é a frenética Zona Sul À esquerda É um terminal de ônibus Essa passarela aí As pessoas Estão Utilizando Pra acessar o terminal de ônibus E também Estação do metrô Chamada Estação Guido Calói Da linha Lilás Vou pegar totalmente À direita À esquerda Ficou o acesso Pra Itapecerica da Serra Olha aí O caminhão de tijolos Um caminhão de tijolos Aí É os nossos guerreiros Que vem lá Do Vale do Tietê O Vale do Tietê É forte em fabricação De tijolos de barro Aqui em São Paulo Chamamos de tijolo baiano Aquele tijolo todo Vazado Furadinho É o famoso tijolo baiano Não sei se em outro lugar Se chama assim Então estamos aí Esse caminhão é de É de Boituva É É o guerreirão aí De Boituva Madrugou aí Pra poder entregar os tijolos E construir o sonho Da casa própria De muitos Esse viaduto aí É o pontilhão Da linha Do metrô Do metrô de São Paulo Linha essa Lilás Essa linha Lilás Ela sai do bairro Capão Redondo E ela vai terminar E ela vai terminar Na região Da Chacra Clabim Bairro Santa Cruz É um bairro De Grandes recursos Hospitalares Então essa linha Ela faz conexão Com a linha azul Do metrô Essa linha azul Do metrô Ela sai lá do extremo sul De São Paulo Jabaquara E vai até A zona norte Tucuruvi Santana Passa pela rodoviária Do Tietê Então Agora é possível Aos moradores Do extremo sul Aqui que é a nossa região Saímos De metrô E irmos até A rodoviária do Tietê E até o aeroporto De Guarulhos Sim porque tem conexões Com os três Metropolitano De São Paulo Também A nossa direita Continua aí O pontilhão Do viaduto Do metrô Do metrô Passando aí Não dá pra ver E embaixo É o crescimento Desordenado Da cidade Todas as cidades Têm comunidades Eu não gosto De falar comunidade Eu sou Em Fran É favela mesmo Todos os grandes centros Têm uma favelinha Então estamos aí Verificando O crescimento Desordenado Debaixo do viaduto E aqui Embaixo desse viaduto Tá um corgo Ao meu lado Esse corgo aí É o Pirajussara Corre do Pirajussara Aí está o pessoal Da companhia de trânsito Põe no cones Na avenida Pra poder fazer Faixa reversiva E corredor de ônibus Porque daqui a pouco O bicho pega aqui A partir das seis e meia Da manhã Essa avenida aqui Vai travar E os ônibus Tem que ter velocidade Ideal Pra poder levar Os trabalhadores Então estamos aqui Na zona sul Palco do momento Pessoal Pés no chão É o canal Que não anda nas nuvens Mostrando São Paulo Como ela é Não é o lado Nutella De São Paulo Não é o lado Sofisticado De São Paulo São Paulo é isso É periferia Convivendo ao lado De Bairros de alto padrão São Paulo É muita gente Indo trabalhar São cinco e cinquenta e sete Olha o tanto de gente Indo trabalhar Tá vendo o cruzamento ali Na frente do caminhão Então tudo indo pra estação Do metrô É isso aí É o movimento Frenético Então vamos lá Vamos sair agora Dessa avenida Carlos Caldeira Filho E adentrar E adentrar pra dentro Da regional Do bairro Campo Limpo E vamos E vamos Muita atenção No cruzamento Tem gente que fecha o cruzamento Você viu o caminhãozinho Fechou o cruzamento Olha o tanto de buraco Não sei se vocês conseguem ver Na tela É buraco Que não acaba mais Por isso que o carro Balança muito Entendeu Olha a faixa de pedestre Essa faixa pintada De vermelho no chão É uma ciclovia Uma invenção de moda Da gestão Fernanda Dati Um que tentou ser Candidato a presidente Do Brasil Ele pegou e saiu Pintando faixa vermelha Pelo chão Prejudicando todos Os comércios da região Porque você não pode Parar um carro Pra comprar alguma coisa Nessa faixa Se você passar com o carro Em cima dela Você pode ser multado Agora eu vou Acessar As vias do meu bairro Aqui Virando a esquerda Certo Muita atenção Virou tudo E seguimos em frente Gente É isso aí Muito verde Não Não tem São Paulo não tem muito verde Não é muito concreto E o pouco de verde Que tem É assim Esses bolsões Praças E tal E é muito bom Ver uma árvore Vocês que moram No interior Ou em outro país São abençoados Se moram em região Com muitas árvores Então é isso aí Matando um pouco Da saudade Quem está Morando em outro estado Aqui é a região Do Jardim Parque Arariba Parque Arariba Jardim Olinda Jardim Catanduva E quem está fora Do Brasil Também Vai aí Lembra desse caminho Aqui É mais comunidade Aqui pessoal Mais favela Um pouquinho de Comunidade Sempre vai ter em São Paulo Sempre vai ter Não Aqui não é Esses canais Aí frufru Que só mostra Avenida Paulista Olha o tamanho Do buraco Gente Olha Meu Deus do céu E o celular Está mostrando o céu É falta de estabilizador De uma posição melhor Então aqui o canal Ele não vai mostrar O lado sofisticado De São Paulo Não E nem de Qualquer lugar Que for Entendeu Se eu for para outro estado Passear E viajar Não vai ficar mostrando O lado sofisticado Que canais para isso Já tem um monte Aqui é São Paulo Raiz mesmo Né É o modo Raiz Não é modo Nutella não Canal pés no chão Não é canal Andando nas nuvens Né Então é isso Ponto de ônibus Aí com o pessoal Tudo esperando o ônibus E tal E praça Né Tem uns tiozinhos Caminhando na praça Agora Que está muito Inapropriada A iluminação Deste vídeo Né Que o sol Ainda está tentando Se apontar Né Alvorecer Então gente Olha Foi um prazer Contar com a ajuda A paciência De vocês Pra estarem acompanhando Esse vídeo aqui Que ainda está Em fase de teste Espero Que vocês vão lá Se inscrevam Ativem o sino Comentem Se quiser recomendar Recomenda Se não quiser também Fica de boa Né Não é um canal Assim Nossa Mas que maravilha Que espetáculo Não Não é Né E é isso aí Pessoal É só um teste Tá Pés na estrada É o canal Que não anda Nas nuvens Ó O caminhão Já está indicando Que vai virar Direita Né Eu também vou Pra que eu vou Ficar do lado dele Olha o comprimento dele A largura dele Quando ele virar Totalmente à direita O que ele vai fazer Ele não vai conseguir Eu não vou conseguir também Né Vai ficar aquele jogo De dança das cadeiras Se ele já está sinalizando Gente Deixa o caminhão Embora Olha a largura É uma dica de trânsito Aí Eu podia estar ali Do lado dele Ali Mas não vou Eu não estou com pressa Ele está indo trabalhar Né Você acha que alguém Sai com um caminhão Desse Vai passear Bater perna Eu não estou Eu estou de folga Estou de boa Então vamos que vamos Gente Viu aí A nossa igreja matriz Do nosso bairro É aqui a Avenida Professora Nina Estoco Pra quem Morou aqui Né Cheia de comércio Do lado direito Esquerdo E vamos que vamos Vou dar seta À esquerda Estou chegando No meu QTH De origem No meu kit familiar Pessoal Um prazer Ficar com vocês Nessa carona Vocês ficarem Comigo também Esse canal É pra você Rir Tirar sarro de mim Que eu estou em treinamento Pode criticar Pode dar sugestões É claro Que o momento Não é propício A iluminação Está péssima O dia Não está colaborando Pra isso Então fiquem aí Todos Na santa paz Do senhor Tá bom Que Deus ilumine E guarde vocês Guarde vocês No trânsito No dia a dia Nos grandes centros Do Brasil E do mundo Ou nos pequenos centros Também Nas rodovias Tá bom